Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Instagram, TikTok, arroba brazucando. Lá você vê coisas que você não vê por aqui. Muitas pessoas me perguntando sobre transferência de financiamento. Pode, não pode? Como é, como não é? E aí eu venho aqui fazer um vídeo pra você. Hoje resolvi falar sobre isso porque nesses últimos dias o que tem de gente que está indo embora pro Brasil, isso mesmo, pessoas estão indo embora pro Brasil, voltando pro seu país de origem. Não só o Brasil tem gente voltando pra Portugal, tem gente voltando pra Itália, tem gente voltando pro seu país de origem. E às vezes tem um carro financiado e quer transferir esse financiamento pra frente. Bem, a resposta é não. Não tem jeito de transferir a dívida para outra pessoa. Tem que ser feito a quitação do mesmo e ser feito um novo financiamento pra frente. Como que eu faço? O rapaz me ligou agora dizendo que o amigo dele queria fazer esse tipo de modalidade. Eu expliquei pra ele que não tem jeito e que ele deveria ir na loja com o amigo dele. Ele veio na loja com o amigo dele e a gente ligou pro banco e pedimos uma coisa chamada pay off amount. O pay off amount é o 10 to 15 day pay off amount. 10 a 15 dias valor de quitação. Esse valor de quitação de 10 a 15 dias é muito necessário para que eu saiba o valor que nós estamos pagando no carro, quanto que é o valor que o carro vale, pra saber o que o banco vai emprestar para a próxima pessoa que está comprando o carro do amigo. Literalmente é uma nova venda. A diferença é que a pessoa está indo lá com o carro do amigo e não está comprando um carro meu. Mas é lógico que eu coloco a minha mão de obra, o meu trabalho em cima pra efetuar esse tipo de trabalho. Ora, se tem uma pessoa que está querendo comprar o carro do amigo e faz sentido, por que não? Eu estou ali pra poder somar até nesses momentos. Enfim, fez sentido pro cara porque o valor que o cara devia é um valor que dá pra fazer uma boa compra. Então, a gente mandou a aplicação sem mesmo eu ter quitado o carro. Eu mandei uma aplicação para a financeira que já aprovou o cara e a prestação, a taxa de juros, tudo ficou condizente ao que ele queria pagar. No caso dessa pessoa, ela tinha um crédito excepcional, mais de dois anos com linhas de crédito aberta. Então, ele só deu apenas dois mil dólares nesse caso e conseguiu financiar todo o restante. Agora, eu pego, pago, quito o carro. O título, que é o recibo de compra e venda, vem pra gente. Aí a gente faz o financiamento e aí, então, a gente pode entregar o carro pro cara. Mas mesmo antes da quitação, mesmo antes do recibo chegar, eu já tendo aprovação, o cara já pode tirar as placas dele, cancelar o seguro, entregar as placas no DMV. Eu já posso emitir uma temporária pra aquele cliente e já posso entregar o carro, mesmo eu não tendo recebido o título ainda, porque tudo acontece muito rápido. Esse tipo de coisa nem sempre dá certo, porque muitas pessoas estão upside down, estão de cabeça pra baixo no financiamento, devendo, às vezes, horrores, devendo mais do que o carro vale. E isso só dá certo quando a dívida que existe é igual ou menor ao valor que o carro vale. Exemplo, vamos supor que o cara quer passar uma Cherokee, uma Grand Cherokee, e ele deve 30 mil. Mas vamos supor que o valor de venda desse carro ainda, no livro, aqui na tabela FIP, vamos dizer, daqui, como se fosse do Brasil, ainda é 35. Quer dizer que mesmo eu quitando o carro, ainda a tabela é maior do que o valor que deve. Então o banco ainda vai emprestar o dinheiro pra pessoa, porque o bem que vai entrar como garantia, que é o carro, o veículo nada mais é do que um bem de garantia, ele vai entrar ainda dentro do patamar que dá pra poder fazer. Agora, se o cara deve 25, mas a tabela do carro é 20, aí começa a ficar difícil, porque o cara, pra sair do financiamento, ele ainda tem que me dar 5 mil dólares pra completar, pra quitar o carro. E nem sempre as pessoas fazem isso. Quando isso acontece, muitas vezes a pessoa simplesmente entrega o carro voluntariamente ao banco, desgramando a vida financeira dela, destruindo completamente o crédito dela, e aí vai ficar muito difícil depois dela se reerguer de novo, tendo que fazer vários processos pra limpar o nome dela, e vai durar muito, mas muito tempo pra que isso aconteça. Se você entrar numa situação na qual você pensa em devolver o carro ao banco, não se iluda, faça de tudo pra que você não faça isso, porque isso vai ser desastrosamente terrível no seu crédito. Então é isso. Não tem jeito de transferir, pelo menos com as financeiras que eu trabalho há mais de 17 anos, não tem como transferir. Olha que são muitas. Eu trabalho com financeiras, com bancos, com cooperativas, e nenhum deles, sem exceção, faz transferência de financiamento. Até mesmo uma grande financeira que tem aqui, que faz muito, há muitos anos, que é o Westlake Financial Services, não faz esse tipo de trabalho. Então eu tô quase que dizendo pra vocês que é unânime, que não tem como transferir. Tem pessoas que fazem contrato de gaveta, pegam o carro dos amigos, continuam pagando no nome deles, mas aí é por sua conta e risco, porque podem acontecer eventos e que esses eventos podem trazer resultados amargos, desanimadores e até mesmo decepcionantes, que eu conto pra vocês num próximo vídeo. Vou ficando daqui e vocês daí. Espero que vocês tenham entendido. E é algo extremamente normal, acontece muito, mas nem sempre dá certo como ambas as partes gostariam que desse. Vou ficando daqui e vocês daí. Solta o dedo no like, se inscreve no canal, pra ficar muito legal. Finalzinho de dia aqui, olha. Acabei de sair do correio, ó. Viu, tô até embaçado, tô aqui dentro do carro e já viu. Tchau. Obrigado.